Música Hoje tem sobremesa? Tem sim senhor! Eu vou te ensinar uma sobremesa gelada, fácil e rápida de maracujá. Vem comigo! Música 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 Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe o sininho ativado para receber todas as nossas receitas. E não esquece, deixe aquele like gostosinho para nos incentivar. Música 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 Música